Para tanto, não preciso explicar. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a debater os efeitos da Lei Federal nº 13.840, que define as condições de atenção aos usuários ou dependentes de drogas no contexto do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. O senhor Clóvis Benevides, secretário de Estado de Políticas de Prevenção à Violência às Drogas, de Pernambuco. O senhor Clóvis. Pode tomar assento aqui, por favor. A senhora Fabiane Alessandra Rodrigues Oliveira, subsecretária de Políticas sobre Drogas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. O senhor Rodrigo Pascoal Olhoa Sintra, investigador da Polícia Civil de Minas Gerais, na Divisão Especial de Investigação Antidrogas, representando o doutor Júlio Vilque, delegado titular do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico da Polícia Civil. O senhor Aloysio Andrade, presidente do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas. E o senhor Luiz Flávio Sapore, doutor em Sociologia e coordenador do Centro de Estudos em Segurança Pública da PUC Minas. Na qualidade de autora do requerimento que deu origem a essa audiência pública, eu passo a tecer minhas considerações. Todos nós sabemos que, no dia 5 de julho, agora de 2019, nós tivemos novidades em relação à política sobre drogas, aonde a Lei 13.840, que alterou a Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, e modificou também outros dispositivos, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Trânsito Brasileiro, trazendo algumas novidades e modernizando um pouco a lei também, a meu ver. Essa é a percepção que eu tenho. Trouxe alterações importantes, mas eu acho que o ponto principal a ser discutido nessa audiência pública hoje seria a questão dos bens apreendidos em poder de traficantes de drogas, mas a questão da internação compulsória do dependente químico, que é uma novidade. Isso não é novidade, isso já existiu. E aí ainda existe, em alguns casos, através de ordem judicial, mas que agora tem uma nova roupagem, essa questão da internação compulsória. Nós temos, através dos especialistas na saúde, a questão da desinternação, que foi a metodologia adotada até então, eliminando, fechando, todos os chamados manicômios judiciais, onde ficavam ali pessoas realmente esquecidas. Era uma situação realmente triste, mas muito devida à falta de atenção mesmo do Estado àqueles locais, à falta de consideração ao ser humano. Então, será que fechar tudo, abolir esse sistema de internação, de abstinência do dependente químico é o caminho, ou nós conseguimos encontrar um meio termo nessa situação? Então, são esses pontos que hoje nós trazemos para debatermos aqui nessa audiência pública com especialistas. Estamos aqui com o doutor Eli Grillo também, membro da comissão. Peço licença, doutor Eli, para o doutor Clóvis iniciar a fala, porque ele tem compromisso, já agendado na UFMG. Então, passa a palavra aqui ao doutor Clóvis para ele fazer as considerações a respeito do tema para nós. Bom dia a todos. Eu quero primeiro pedir desculpas, deputada, quando vi a programação da audiência, fiz questão de passar por aqui para cumprimentá-los, para participar um pouco, mas em razão de uma delegação de Pernambuco que aqui está e que tem vários compromissos. Primeiro, parabenizar o trabalho da comissão, que ganhou muito volume nos últimos tempos nessa legislatura, e que está fazendo um debate cada vez mais aprofundado dos problemas relacionados ao uso, tráfico, dependência de drogas, uso problemático de drogas, mas também de outras correlações com políticas setoriais absolutamente importantes. De igual forma, deputado doutor Grillo, o deputado Cássio, que aqui estava há pouco, e todos os que compõem essa mesa, secretária Fabiane, nosso sempre líder, doutor Luiz Andrade, presidente do Conselho, um amigo, Luiz Flávio Chapori, e um amigo que reencontra, o doutor Rodrigo Pascoal, com quem aprendi nos primórdios da organização da política de drogas em Minas Gerais, sempre combativo, presente, atencioso, colaborador, e uma pessoa que admiro com muita profundidade, Soraya, enfim, a todos os participantes. Eu acho que o debate da legislação nacional, ei, Fernanda, é um debate absolutamente positivo, porque o Brasil fez debates interminados da lei sobre drogas nos últimos 20 anos. tentou-se um arranjo no 6368 com a 10409, a 10409 é uma lei da gestão ainda do Fernando Henrique Cardoso, autoria do Mineiro, e pasmem, pasmem, todos os dispositivos hoje comemorados já estavam previstos na 10409, como pena substitutiva, maior celeridade na destinação dos bens, restrição de alguns direitos como alternativa penal, o presidente Fernando Henrique, à época, por razões próprias, vetou toda a lei. O presidente Lula, então, mandou um novo projeto de lei, e o Brasil fez um debate de mais alguns anos, resultou, então, na legislação, que é 11.343, que agora foi alterada, e ainda ficaram links faltantes, porque reincorporou a lógica da distinção entre tráfico e uso, mas não objetivou essa distinção, o que se há de fazer para separar uma conduta da outra, e agora, com a legislação atual, embora hajam muitos avanços no texto, também há um grande campo para a regulamentação, e aí eu acho que esse é o debate em que essa comissão pode colaborar muito. Figuras como o professor Sapore, como o professor Aloysio, o doutor Rodrigo, podem oferecer subsídios à comissão, e a minha sugestão seria nesse sentido, deputada, para que a comissão abra um debate com as secretarias nacionais que cuidam do tema, focando à regulamentação. Os bens estão previstos na lei, mas há uma medida provisória tramitando no paralelo, que já altera alguns dispositivos da lei. Dá celeridade a um debate, porque os bens, de fato, apodrecem nos pátios, antes que se consiga fazer o leilão. Antecipar essa venda, fazer essa venda judicial, fazer esse depósito vinculado, pode ser uma alternativa, mas existem vazios, por exemplo, para regular a destinação mais rápida para instituições, o uso policial de uma maneira mais célebre, como é que fica seguro, licença, multa e outros custos atinentes à circulação desse veículo, no tempo em que ele ainda vai transitar a sentença que pode resultar no seu perdimento. Em não havendo perdimento, a clareza da restituição, à época se discutia títulos do Tesouro. E aí o Ministério Público fez um debate dizendo, os títulos do Tesouro não valem para o mercado, vão valer para restituir alguém que foi inocentado e que vai ser penalizado duas vezes? Injustamente, já que foi inocentado ao final do processo. E agora recebendo o seu bem em títulos, que ele vai ter absoluta dificuldade para capitalizar. Enfim, tem um debate que eu acho que, na regulamentação, a Assembleia Legislativa de Minas pode colaborar muito em pegar ali a lei, ver os pontos que estão abertos para regulamentar. Por exemplo, há um vazio de controle social que, com todos os avanços, precisa ser observado. Qual será o papel dos conselhos estaduais e municipais no novo desenho? Como é que a sociedade científica participa do debate da construção da nova política? E essa questão da internação involuntária e compulsória se faz, às vezes, um alarde muito grande sobre o que, na verdade, não é nem tão radical assim. Pode-se internar as pessoas involuntárias e compulsoriamente? Pode, mas já podia. A lei não impediu a atuação do Ministério Público, não impediu a atuação da Defensoria Pública, não impediu a atuação dos parentes, quando entenderem que a indicação está inadequada, que, no afã de cuidar, converteu-se em uma medida restritiva, e que tem todo um sistema de justiça funcionando no Brasil para reverter as decisões. A lei traz uma obrigatoriedade de notificação ao Ministério Público, e que pode agir imediatamente, a partir da notificação, em 72 horas. Então, tem coisas que são muito discutidas no vazio, e que dependem agora, eu acho que é de caracterizar, que instituições podem, em que circunstâncias podem, como é que se tipifica esse serviço, já que a lei diz que é no ambiente de saúde, como é que se tipifica esses serviços, quais as equipes têm que existir, quais as rotinas técnicas têm de existir, o doutor Aloysio tem capacidade para aprofundar nesse debate, para que o Brasil tenha protocolos efetivos de separação de condutas involuntárias, compulsórias, como a lei traz, e de condutas que são voluntárias, o que a lei propõe aumentar essa rede. Porque, no final das contas, solução mágica não existe, solução única menos ainda, em razão da singularidade de cada caso e da nossa própria. Então, eu quero agradecer a oportunidade, mais uma vez pedir muitas desculpas, porque eu me autoconvidei, assim, quero ir aí, deputada, em razão do profundo debate que essa comissão está fazendo, e da importância do tema. Dá uma contribuição efetiva agora, no momento da regulamentação da lei, no momento em que, efetivamente, os instrumentos e as responsabilidades de cada área de governo, o desdobramento estadual, o desdobramento municipal, vão acontecer, e a riqueza da mesa aqui posta, a Durvalino. Vejo aqui figuras da militância, a Fernanda da Comunidade Reviver, Robert Willian, da ONG Defesa Social, do Valino, do Conselho Municipal, e de tantas outras militâncias. Acho que é um momento muito rico, e eu quero agradecer mais uma vez. Muito obrigada, viu, Clóvis, pela contribuição. Obrigada mesmo. Me esclareceu até algumas questões, o que ele falou, essa questão do vácuo na lei. Ela é muito importante, depende ainda de regulamentação, com relação à internação compulsória. Ela já existia, mas ela era muito difícil. Você primeiro precisa juizar, esperar um processo tramitar, é tudo muito demorado, até a pessoa ser interditada, precisa do juiz interditar aquela pessoa, torná-la incapaz, para só, então, essa pessoa ser internada, no caso compulsoriamente, para um tratamento. Então, isso demora um período, um espaço de tempo muito longo, demanda custo, às vezes com advogado, muitas vezes a família não tem, ou então depender só da defensoria pública, e por aí vai. E parece que a lei trouxe uma facilitação nesse processo. Seria mediante um laudo de um especialista, obviamente, dizendo que essa pessoa precisa de um tratamento fechado, e, após esse laudo, o requerimento de outro especialista, ou da própria família, ou de especialista na área, por exemplo, da psicologia, do serviço social, fazendo um requerimento para essa internação. E a pessoa não ficaria ali, ad eternum também, no prazo máximo de 90 dias para tratamento, é um prazo máximo. e, inclusive, tem a possibilidade da própria família interromper essa internação, achar que não está dando resultado, estou vendo que ele está piorando, vamos tentar uma comunidade terapêutica, ele já quer ir para uma comunidade terapêutica, porque, muitas vezes, a pessoa está ali internada compulsoriamente, onde ele, com a medicação, acalmando, ele passa a refletir melhor, não, eu quero me tratar, mas não aqui, entendeu? Eu quero ir para uma comunidade, ou eu vou seguir direitinho o tratamento do CAPS, de redução de danos. A pessoa, se for maior e capaz, já faz essa opção aí, e para melhorar mesmo a qualidade. Então, nesse ponto, eu achei positivo a questão da lei, mas foi o que o Cláudio falou, em outros dispositivos também, existem muitas lacunas de como ser feito. Não adianta só falar que pode ser feito, mas de que maneira? Você pega lá um bem de um carro, por exemplo, de um traficante, ele fica apreendido no pátio do Detran, sem nenhum custo para o pátio, o pátio credenciado ao Detran, sem nenhum custo para esse pátio, porque é bem apreendido em inquérito policial. E quem vai fazer esse leilão? Vai ser o pátio do Detran, credenciado ao Detran? O que vai fazer esse leilão? Se for o pátio credenciado ao Detran, desse dinheiro tem que ser descontado. Todas as diárias, o guincho, é preciso ser descontado. Os impostos devidos pelo bem, todos os impostos, por um imóvel IPTU, tem que estar todo em dia para que ele seja leilório. Então, desse dinheiro vai descontar, ou seja, será que vai sobrar alguma coisa? Tem que ver tudo isso. Pela experiência que nós temos ali, trabalhando na Delegacia de Trânsito, com leilões normais, de pessoas normais, não sobra muita coisa, não. Aliás, quase nunca sobra. Normalmente, o valor que o bem é leiloado, ele cobre apenas as custas do Estado e do pátio. eu nunca vi devolver um centavo para o proprietário. Isso é o que eu vejo na prática. Será que, se for dessa forma, os veículos, por exemplo, estou dando o exemplo de veículos apreendidos, se for para ser assim, não vai adiantar muita coisa. Então, muita coisa precisa ser discutida ainda, levada em consideração. Eu vou pedir licença para sair, mas antes quero fazer um registro. Em nome do governo de Pernambuco e também do presidente Heriberte Medeiros, que é o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, a gente queria fazer um convite à comissão para que nos fizesse uma visita a Pernambuco, para que, com o Legislativo e o Estado, a gente pudesse trocar experiências. Nós fizemos uma lei de prevenção agora e a Assembleia foi determinante em organizar esse processo, como agora a Frente de Segurança Pública e Política de Drogas da Assembleia tem feito um grande trabalho na relação com os municípios, inclusive com planos municipais estimulados a partir da Assembleia e com a criação de selos que a Assembleia ofereceu para programas de prevenção, programas de estímulo. Então, queríamos fazer esse convite, deixar esse convite registrado. Vamos encaminhar oficialmente para trocar experiências dos parlamentos pernambucano e mineiro e também do Executivo. Para mim, é um grande prazer. Convite aceito. A gente está fazendo essa troca de experiência, ela é muito importante. Traz, enriquece, traz novas ideias. E Pernambuco realmente está à frente nessas questões. Inclusive, tem uma secretaria para a política sobre drogas. Ao passo que aqui no Estado de Minas queriam excluir a nossa subsecretaria. Mas, graças a Deus... Gostaria de registrar a presença do Hernandes de José da Silva, que é o prefeito da cidade de São João Nepomuceno, está aqui conosco. Do Jandir de Assis, que é o assessor do gabinete da Secretária de Estado de Desenvolvimento Social. A Bete Jucais está aqui conosco também. Inclusive, a secretaria à qual ele faz parte estará recebendo, está recebendo a subsecretaria de políticas sobre drogas lá na CEDES. Eu acho que vai ser um lugar muito adequado para esse tipo de trabalho. Obrigada. Então, nós teremos muito contato daqui para a frente. Da Soraya Romina Santos, que é presidente do Conselho de Políticas sobre Álcool e Outras Drogas da Prefeitura Municipal de Contagem. Seja bem-vinda, Soraya. E do Daniel Abrantes, que é presidente da Comunidade Ele Clama. Eu estive lá fazendo uma visita lá na cidade de Contagem, na Comunidade Terapeuta, que ele clama. Fiquei muito encantada com a comunidade. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam lá. está muito bem estruturada, faltam ainda algumas coisas, ele mostrou para nós. Mas vocês estão de parabéns pelo trabalho realizado em Contagem. Daniel, um abraço. Vamos ver como é que... Vou passar a palavra, então, para a Fabiane. E depois, nós vamos seguindo a ordem, de lá para cá. extraindo a presença do deputado Gustavo Mitri, que também é membro da comissão. Pode ficar, Fabiola. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa da deputada, delegada Sheila. Estamos num momento muito importante da política sobre drogas, com todas essas inovações e novas edições, porque alguns diplomas, que são tidos como muito inovadores, em algum momento eles mais trazem elementos de leis já existentes do que pontos de inovação, propriamente dito. Eu trouxe, deputada, na verdade, pequenas contribuições para a gente discutir, não uma análise da lei, porque não era esse o objetivo, mas alguns pontos, sobretudo em função do que a gente vem debatendo aqui, que ainda são lacunas, são vacos, como o secretário Clóvis apontou, que a gente precisa aprofundar de alguma maneira. A discussão não vai se esgotar, e a gente vai ter outros espaços de debate para trazer essa questão. Representa aqui a secretária Elizabeth Jucá, juntamente com o Jadir, e reforçando o papel da Secretaria de Desenvolvimento Social nessa discussão, no compromisso com esse debate, da maneira mais ampla e plural possível. Essa preocupação com os bens do tráfico, e agora também falando, já que a gente está vivendo um processo de transição, e os contextos das duas secretarias onde a subsecretaria esteve vinculada nos é bem próximo, a questão da discussão dos bens do tráfico está muito próxima da discussão da segurança pública, sobretudo nesse momento, em função da medida provisória publicada em 17 de junho. Para os senhores terem uma ideia, hoje o Estado gasta algo próximo de um milhão de reais com a guarda de bens. E a gente, pensando num cenário de política pública que tem limitações orçamentárias e financeiras severas, esse valor é muito alto. Um milhão ano. Se a gente for fazer um comparativo com outros estados, isso pode parecer pequeno, mas não é quando a gente pensa a realidade do Estado. São Paulo gasta algo em torno de 34 milhões em função da metodologia de gestão de bens. Minas fez a opção por ter um galpão alugado, São Paulo faz a alocação de diárias em pátios terceirizados e isso aumenta muito o custo. Já há bastante tempo, sobretudo desde o final do ano passado, já tínhamos produzido documentos, levado ao Ministério da Justiça essa discussão para dizer que é insustentável a gestão de bens do tráfico da forma como ela vinha acontecendo. E calhou que também num movimento de mudança no Ministério da Justiça, essa discussão foi colocada em evidência e desde o final do ano passado, primeiro por uma decisão do Estado, em Minas teve esse protagonismo de levar a discussão para o governo federal, mas agora, com todas as mudanças no cenário federal, com uma nova equipe no Ministério da Justiça, várias inovações nesse processo foram propostas. A doutora Luísa estava conosco, a deputada Ana Paula também esteve. Na semana passada, nós recebemos o secretário nacional de Política sobre Drogas, vinculado ao Ministério da Justiça, doutor Luiz Roberto Begiora, exatamente para trazer para o governo de Minas quais são essas inovações. E o cenário nos parece bastante interessante, não só em termos de discurso, mas com a materialização mesmo em manuais, na medida provisória, de elementos da medida provisória já previstos na lei que foi publicada, para dar celeridade ao processo de gestão de bens. Então, há um privilégio agora nesse momento da alienação cautelar, que era algo que a gente tinha uma grande dificuldade de executar. Nós tivemos nessa reunião a presença do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, para fazer essa discussão com os atores que, de fato, vão efetivar a medida da alienação cautelar. Minas já tinha um provimento que orientava pela alienação cautelar, mas, na prática, esse ainda é um processo pouco executado. e a realidade que a gente tem é de bens que passam por um processo de depreciação enorme pelo tempo que ficam nos pátios. O tempo médio de trânsito em julgado é algo em torno de cinco a nove anos, e aí não é difícil que cada um de nós faça as contas do custo para a guarda desses bens se a gente não tem o Instituto da Alienação Cautelar privilegiado. A lei agora traz isso de uma forma clara, o que nós não tínhamos antes, e o cenário é que a gente consiga fazer essa alienação de uma forma muito mais célere. A delegada trazia a questão de quem fará a alienação. É também uma notícia importante para a gente reportar à população. Minas está entre os cinco estados prioritários elegidos pelo Ministério da Justiça pelo volume de bens que o Estado comporta hoje para que o próprio Ministério da Justiça, num projeto que se chama Esforço Concentrado para a Alienação de Bens, já fez a contratação de um leiloeiro para realizar todo o processo de alienação dos bens. Então, todo esse trato em relação à gestão que antes ficava a cargo do Estado com o apoio do Ministério da Justiça, ele tem agora o Estado como um agente coordenador e para monitorar a ação, mas não propriamente como executor. uma vez que o Ministério da Justiça fez a contratação direta de leiloeiros para os estados. E não só a atividade do leilão, da alienação em si, mas também a guarda, deputado, que é um fato que nos onera bastante. Então, tão logo o juiz e a MP, nesse caso, já traz um prazo para que esse juiz se manifeste, um prazo de dez dias, para que ele se manifeste pela alienação cautelar. Tão logo ele faça essa comunicação, é pedido uma avaliação desse bem, o leiloeiro está autorizado a fazer essa avaliação em conjunto com o oficial de justiça, e aí, com prazos muito bem definidos, esse bem já passa para a guarda de um leiloeiro contratado, sem custo algum para o Estado ou para a União. e isso, para nós, é um ponto de virada na gestão de bens do tráfico. E aí, com uma inovação que também merece nota, uma vez realizada a alienação cautelar, esse recurso vai diretamente para a conta do Fundo Nacional de Antidrogas, ele ainda se chama Fundo Nacional Antidrogas, e já pode ser utilizado na implementação de políticas públicas. Havendo ainda a necessidade de restituição desse valor ao réu, no caso de absorvição, que é um percentual muito pequeno, a gente muitas vezes ficava com esse veículo, mais especificamente no caso de veículos, com esse veículo parado, entendendo que poderia haver uma absorvição no final do processo, isso, mas se a gente pensar o universo é em torno de 3% a 5% os casos de restituição, então não justifica que a gente tenha um despenho financeiro tão alto, pensando que muito mais de 90% desses bens já poderiam ser alienados, caso haja necessidade de restituição, a restituição se dará pela taxa Selic, que é também uma inovação. Antes, isso era realizado pela TR, que é uma taxa muito menor. Então, para todos os lados, a proposta da MP parece muito vantajosa para ambos os lados, inclusive, assegurado o direito do cidadão que passa pelo processo judicial. Então, em relação a essa legislação, o que a gente tem é um cenário muito positivo e a equipe do Ministério da Justiça muito comprometida com a execução dessa lei. Lembro que o general Mário Araújo, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, fez diretamente essa pergunta. Estamos no nível de discurso ou a gente realmente vai ter mudanças efetivas? foi possível verificar que a equipe está muito comprometida para que isso realmente se torne a implementação de uma política pública de gestão de ativos diferente no país e que a gente consiga ter a reversão desse bem que esteve a serviço do crime para a política pública, que é, de fato, a maior resposta social que se pode ter na gestão de ativos. A outra questão que a senhora colocou da internação involuntária, a lei coloca duas modalidades de internação que não são novidades, que já estavam previstas na Lei 10.216, que reordena o modelo de atenção aos portadores de transtorno mental, de sofrimento mental. É importante que isso venha para o expediente da lei, muito embora eu já li algumas críticas a esse diploma legal falando, olha, mas não traz inovação a essa lei, ela apenas compila dados e o que já estava prescrito em outras leis. Mas é importante, acho que ela, de alguma forma, reafirma pontos importantes. A internação voluntária continua sendo um ato privativo do médico, a autorização dela, e é importante que isso esteja claro para que a gente coiba excessos. Alguns pontos realmente são lacunosos e a gente vai precisar de uma discussão muito intensa com o governo federal, concordo com o secretário Clóvis, acho que a comissão pode assumir essa posição do diálogo e de fazer várias interfaces no governo federal em relação a isso. A lei diz rede de atenção à saúde, mas não descreve quais equipamentos dessa rede de atenção à saúde. Não é rede pública especificamente. Em Minas, a gente já tem um regramento que orienta para que a rede pública é que faça esse encaminhamento e a lei federal não apresenta essa determinação. Isso pode gerar algum tipo de confusão na execução inclusive dos processos de encaminhamento desse usuário na rede. A gente precisa dirimir essa questão na fase de regulamentação. Com relação à internação voluntária, não há alterações. A lei 10.216 também já previa que devia haver um ato por escrito do cidadão que demanda essa modalidade de internação, mas, em relação à involuntária, trazer isso para o ambiente da lei de drogas me parece uma medida positiva, mas que depende agora, na fase de regulamentação, de um olhar muito curado para a definição de fluxos. O ambiente da lei não é o lugar disso, mas, na fase de regulamentação, a gente vai precisar se debruçar nessa questão. Quais serão os fluxos para que isso aconteça? Quais são esses equipamentos? Estamos falando dos equipamentos da rede de atenção psicossocial ou estamos prevendo outras redes em saúde em articulação? Outro ponto interessante, no âmbito do CISNAD, a articulação com SUS e SUAS, que a gente não tinha isso literalizado, apesar de todos sabermos que essa é uma necessidade, a articulação entre esses sistemas. A lei 13.840 traz isso de uma forma muito clara e, aí, na fase de regulamentação, mais uma vez, a gente vai precisar dizer de que forma esses sistemas vão se articular. Quais serão as ações intersetoriais e como elas se darão, para que a gente não tenha o usuário perdido em meio a esse fluxo? Em síntese, é isso, e aí, essas são algumas contribuições que realmente não esgotam de forma alguma, mas que são pontos para que a gente repense e, aí, fortaleça o discurso. A gente precisa se alinhar enquanto poder executivo, poder legislativo, para estar em Brasília e auxiliar da melhor maneira possível, da forma mais plural, esse debate para a discussão da regulamentação da lei. Muito obrigada, Fabiane. A Fabiane já tem bastante experiência nessa área e uma coisa que ela colocou é muito importante, essa regulamentação não vai ser fácil, porque uma lei vai ser regulamentada a nível federal, só que cada estado tem seus equipamentos próprios. o sistema de fluxo não é igual. E como que vai fazer? Talvez deixar uma parte para ser regulamentada por cada estado, isso é possível, na lacuna da lei federal, o estado pode regulamentar e o município também. Talvez, de forma proposital, deixar essa lacuna, porque o sistema é muito divergente, nós temos 23 estados, mas eu estou até em 27. 27. E em cada estado nós temos um fluxo diferente, então não sei como isso vai ser feito. Uma questão também que eu achei interessante é que a lei se lembrou de que muitas vezes é mais fácil o poder público estar fazendo o uso desse bem até o total perdimento do que passar por todo esse processo e depois entrar num processo burocrático para a aquisição dos bens. O investigador aqui, o Rodrigo Pascoal, vai falar um pouquinho com a gente sobre a questão dos bens apreendidos pela polícia civil, como que é na prática essa apreensão dos bens do tráfico de drogas. E eu também já tenho um pouquinho de experiência nisso. Eu gostei dessa modificação da lei. Deixa eu ver se eu localizo aqui onde está direitinho. Que fala que... Deixa eu achar aqui. Ah, está. diz aqui que é possível a utilização dos bens apreendidos. Então, vai continuar sendo possível essa utilização, desde que comprovado o interesse público, já é assim. Nós já podemos utilizar comprovado o interesse público. Só que tem algumas modificações. Pelo que eu entendi aqui, o investigador, o que acontece? hoje, quando nós utilizamos esse bem, é de forma muito precária. Esse bem é depositado para o delegado de polícia pessoalmente. Ele se torna um depositário infiel no CPF do delegado. Se esse bem for furtado, avariado, perdido, ele tem que pagar com o patrimônio dele. Então, os delegados, muitas vezes, eu já fiz muito, antes de licenciar, eu estava com quatro veículos, uma moto, três veículos depositados no meu nome, eu fiz rapidinho, eu tive que devolver, o pessoal sentiu muito porque fez muita falta, mas eu não podia vir para cá e deixar para lá bens depositados no meu nome. Mas aqui, eu não sei, gerou uma dúvida porque o artigo 62, parágrafo 3º, diz, por exemplo, se tiver que restituir, que devolver esse bem para o proprietário, for absolvido e tal, diz aqui que tem que enviar relatórios sobre o estado de conservação do bem periodicamente, isso aí vai enviando para a justiça. Mas tem uma parte, eu não estou bem localizando, que diz que se houver, se o proprietário conseguir recuperar o bem e ficar constatado que ele sofreu depreciação muito grande, ficará, neste caso, o ente federado ou a entidade que utilizou o bem de indenizar o detentor ou o proprietário dos bens. Ou seja, está dando a entender que quem será o depositário agora é a entidade ou o ente federado e não mais o profissional pessoalmente, o que eu acho justo. Vou passar aqui agora para o Rodrigo, Pascoal, para ele falar um pouquinho para a gente sobre a experiência dele em relação a esses bens. E o que mais você quiser ponderar. Obrigado pela oportunidade, deputada, delegada Sheila, deputado Fábio Mirque, meu dileto amigo, professor Luiz Flávio Sapore, meu presidente, Aloysio Andrade, presidente do Conselho Estadual de Política sobre Drogas, com quem eu tenho o prazer de desfrutar as nossas reuniões mensais, ordinárias e extraordinárias, com uma produção de trabalho intelectual de primazia, qualidade. Realmente, é uma alegria, deputado, estar aqui para poder falar em nome da Polícia Civil de Minas Gerais sobre um tema que é de extrema relevância para o nosso dia a dia, para a segurança pública, para a segurança das famílias, para a segurança do povo brasileiro, não só do povo mineiro, mas isso nos interessa em todo o país. A Polícia Civil de Minas Gerais está e esteve sempre atenta a essas questões sensíveis. Eu, enquanto policial civil, venho atuando nessa área desde que saí da Academia de Polícia Civil de Minas Gerais. Nunca atuei em outra área. Fui lotado na antiga divisão de tóxicos e entorpecentes e lá estou até hoje, há aproximadamente 22 anos de carreira de forma com muito orgulho, de forma a sempre exercer esse trabalho com muita coragem, com muita eficiência, com os colegas, delegados, investigadores, escrivães, peritos criminais, médicos legistas. E, nesse sentido, deputada, digo que a Polícia Civil vem acompanhando e traz um grande interesse nesse tema. No passado, tínhamos como foco principal da nossa intervenção, na nossa repressão, a mera, e eu uso a palavra mera, entre aspas, porque não é simplesmente apreender a droga, mas a apreensão da droga era de extrema importância para a nossa intervenção no fenômeno criminal do narcotráfico. Mas, ao longo dos anos, nós percebemos que a apreensão da droga, propriamente dita, realmente ficava sempre sobre um algo a mais a ser feito. Algo a mais a ser feito. E, esse algo a mais a ser feito, nós entendemos que não basta apenas realizar a apreensão da droga e a prisão do narcotraficante. É necessário descapitalizá-lo. Um traficante preso que não foi descapitalizado, ele continua, mesmo no ambiente prisional, exercendo ali o seu poder de influência negativa, dando as suas ordens e comandando a sua organização criminosa. A partir do momento que ele é descapitalizado, pelo órgão repressivo, com certeza, ele vai perder esse empoderamento e, com isso, nós vamos conseguir impactar de forma significativa o fenômeno criminal. Acredito que essa descapitalização passa realmente por um investimento. Um investimento pesado, principalmente, em atividade de inteligência. A inteligência, ela é de extrema importância para que a gente possa dar essa nova roupagem à repressão. não uma repressão meramente reativa, mas uma repressão verdadeiramente qualificada pela excelência dos resultados obtidos. Todos os nossos conhecimentos, eu gosto muito de uma frase que o crack, quando entrou na nossa história, nos tirou, tudo o que a gente sabia sobre drogas teve que ser reescrito. Professor, doutor Luiz, o crack, ele alterou as nossas percepções, ela impactou sensivelmente a realidade dos usuários, a realidade da intervenção preventiva e repressiva do poder estatal, da polícia como um todo, e, nesse sentido, nós temos que estar atentos a esses fenômenos, atentos ao tipo de substâncias que estão aí disponíveis, não só o crack, a cocaína, a maconha, as drogas sintéticas que estão aí sendo totalmente reelaboradas, ressintetizadas novamente com outras substâncias que, em algumas situações, muitas vezes, essas substâncias não estão nem previstas na portaria 344 da Anvisa. Então, muitas vezes, não há tempo hábil para que a Anvisa coloque ali quantas substâncias controladas ou proscritas e aquela substância já está compondo ali um novo entorpecente, uma nova droga que aparece no nosso mercado. E, nesse sentido, como nós vamos ter este cuidado quando nós vamos ter essa percepção? É através da inteligência. Não é uma inteligência que está focada apenas nas prisões, mas é uma inteligência focada na percepção do crime como um todo, na percepção do fenômeno criminal, que vai além da mera prisão, do mero indiciamento do usuário, mas que consegue compreender a profunda complexidade do fenômeno. não há soluções simples para as questões das drogas. Existem até algumas discussões de soluções, mas eu percebo uma certa, uma discussão que é muito rasa, não há um aprofundamento no impacto dessas soluções. Eu vejo que não há uma solução única. É necessário uma intervenção multidisciplinar no fenômeno, é necessário que várias soluções possam ser propostas para que a gente possa efetivamente não acabar com o tráfico ou acabar com o consumo de drogas. Esse talvez não seria a nossa intenção, mas, de uma certa forma, controlar o crime, controlar o homicídio, que é um fator derivador da questão da narcotraficância, especialmente aquele tráfico de território em área de risco, em área em que a violência extrema muitas vezes é o principal recurso na solução dos problemas territoriais. E nós, do DENARC, atualmente, o DENARC é o Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico, pertence à Polícia Civil de Minas Gerais. Eu, atualmente, coordeno a Agência de Inteligência do DENARC. E o DENARC vem, realmente, ao longo dos anos, aprimorando os seus métodos de intervenção no fenômeno criminal. Entendemos que a apreensão da droga é importante, mas também vamos além. Buscamos descapitalizar o traficante, identificando ali aquele traficante que efetivamente impacta o território, não só com a sua influência negativa, mas também com o seu poder econômico, buscando ali levantar todo o seu poderio, contas bancárias, patrimônios, que, muitas das vezes, pasmem, não estão no nome do principal alvo, lógico. Realmente, ele vai usar de laranjas para ocultar este patrimônio ilícito. Então, é necessário essa percepção, este investimento em inteligência, para que a gente possa identificar toda essa arquitetura criminosa e poder atuar ali de forma precisa, cirúrgica, para que a gente possa conseguir, efetivamente, resultados expressivos na descapitalização do narcotráfico e utilizando esses bens, esses bens que antes eram utilizados para o enriquecimento, para o malefício da sociedade, trazer esses bens para o benefício, para que esses bens possam ser, efetivamente, utilizados pela polícia, na sua atividade do dia a dia, para que esses bens possam ser dado perdimento por ordem judicial, por sentença judicial, e esses recursos possam, efetivamente, chegar nas entidades que atuam na prevenção, na saúde, na recuperação, na assistência, na atenção ao usuário dependente de drogas, de álcool e outras drogas, para que a gente possa intervir no fenômeno de forma mais complexa e mais integrada com os demais órgãos públicos, como saúde, assistência e assistência social. A Polícia Civil, ela tem realmente um... Nós temos uma incidência muito grande de apreensão de veículos. Muitas vezes, se dá uma atenção aos veículos, mas não são só veículos que nós aprendemos, nós aprendemos também grande quantidade de armamento, aprendemos também computadores, aprendemos celulares, uma série de outros objetos, bens, móveis, que poderiam também ser utilizados de alguma forma, vendidos, para que esses recursos possam ser utilizados nas políticas públicas e podem ser utilizados até mesmo na própria repressão qualificada. Então, nós temos realmente uma preocupação com a forma de prevenir a depreciação desses bens. Só o ano passado, nós aprendemos, só o ano passado, mais de 30 veículos que foram aprendidos pelo Denar, que esse ano também estamos com um número extremamente expressivo de apreensões. Alguns veículos são solicitados, o depósito, e realmente, doutor, isso é uma preocupação, porque o depósito ainda sai em nome da autoridade policial, por mais que a autoridade policial muitas vezes passe a responsabilidade para o seu subspetor, ou para a inspetoria, ou para o seu gestor de frotas. Existe, sim, uma responsabilidade objetiva em cima da autoridade policial, e isso nos preocupa, e por isso cabe à gerência, à gestão administrativa fazer uso desses veículos, desses bens, com muita responsabilidade, com muito zelo, para que a gente possa efetivamente atender de que esses bens, existe um interesse público por trás da seção desses bens. Então, nesse sentido, é necessário essa preocupação, e o DENARC tem bastante essa atuação de forma muito profícua, porque entendemos que os veículos nos atendem. Muitas vezes estamos diante, utilizamos nas nossas investigações determinados veículos que, ao longo do tempo, acabam ficando queimados. Então, muitas vezes, nós precisamos alterar os veículos, mudar o modelo, mudar a cor dos veículos, justamente para que esses veículos possam não... Porque, em determinadas áreas, tamanha é a frequência do policial no território, que aquele carro ali já é do policial, é da equipe do DENARC, já fica. Então, realmente, nós precisamos muito desses veículos, nos auxilia no nosso dia a dia, nas nossas intervenções, nas nossas investigações veladas que ocorrem nos territórios. hoje, a atividade investigativa de rua do DENARC é muito intensa, nós estamos presentes nos territórios de forma muito, muito forte, realmente, numa percepção da microtraficância, que é importante essa intervenção, é uma intervenção estratégica de forma mais específica, porque a microtraficância, ela impacta o território das mais variadas formas, e o que mais nos preocupa é o controle de homicídios, então, quando intervimos na microtraficância de forma indireta, estamos também prevenindo o homicídio, e isso, para nós, também é uma grande responsabilidade, uma grande alegria, e nós não podemos perder foco também, professor, no grande traficante, o grande traficante, aquele traficante que efetivamente se empodera, aquele grande traficante que se enriquece, que não tem uma base territorial fixa, ele põe droga aqui em Belo Horizonte, ele põe droga em Juiz de Fora, ele põe droga em Uberlândia, ele não tem um vínculo territorial definido, mas ele se enriquece, ele é o responsável pela distribuição, muitas vezes é o responsável pelo depósito da droga, ou até mesmo pelo transporte da droga dos países produtores, das nossas fronteiras, que são continentais, o Brasil tem em torno de 18 mil quilômetros de fronteira seca, então precisamos muito do governo federal para que nos auxilie nessa percepção de estratégia, de inteligência, de fortalecimento das nossas fronteiras, para que realmente a gente possa ter uma maior integração dessa informação, quais são as rotas em que essa droga chega, especialmente em Belo Horizonte e região metropolitana, nos grandes centros consumidores do nosso estado, então são ações integradas, ações que merecem sim uma atenção muito especial e nesse sentido eu estou muito feliz pela preocupação de vossa excelência em realmente fortalecer o enfrentamento, de fortalecer as políticas de prevenção, de nada adianta reprimir se eu não tenho por trás também o acolhimento, a atenção especial ao jovem em situação de risco, ao jovem vulnerável que muitas vezes cede a pressão de um prazer efêmero, de um prazer que vai cobrar dele um preço muito caro, então o poder público tem que sim estar muito atento a esta realidade e a comissão está de parabéns, realmente estou muito feliz de estar aqui, com a oportunidade, agradeço, estou às ordens para qualquer esclarecimento, muito obrigado a todos. Olha, muito obrigado, Rodrigo Pascoal, eu fico aqui viajando, porque é muita experiência, são muitos anos lidando nessa área e são considerações muito importantes para a formação do nosso convencimento, seja muito bem-vinda aqui sempre que quiser nessa comissão e eu gosto muito de ouvir os policiais também, sempre quando nós tratamos desse assunto, porque a visão que as pessoas, em geral, não vamos generalizar, mas a maioria das pessoas tem, dos policiais, ela é muito diferente do que realmente é, acha que eles só pensam em reprimir e reprimir e prender e prender e não conhecem os outros meandres da situação, e isso não é verdade, ele conhece, não tem muito o que fazer e tem que fazer a obrigação dele que é prender e reprimir, tem que ser feito, esse processo não pode ser pulado, claro que a prevenção é importante, a recuperação, a reinserção, mas o processo de repressão é tão importante quanto os outros, não se pode pular essa etapa, apesar de, esse é o meu pensamento, apesar de, a pessoa muitas vezes não ter tido muitas condições, não ter tido muito direito de escolha, mas ela praticou um crime, o crime está ali, a lei está ali, ela tem que ser punida por aquilo que ela fez. Muito obrigada. Deputado Gustavo, eu vou passar aqui para o professor Luiz Flávio Sapore e depois para o professor Luiz, doutora Luiz, aí o senhor faz considerações. Está bom? Bom dia a todos, todas. Deputada, delegada Sheila, muito obrigado pelo convite. Um prazer compartilhar essa mesa com a senhora, deputado Mitri, meu prezado amigo Luiz Andrade, meu prezado amigo Rodrigo Pascoal e conhecendo mais de perto a subsecretária Fabiane, esse é o trabalho que se inicia ao longo desse ano. Bom, é um prazer voltar a essa comissão, deputada, eu acompanhei o início dessa comissão de prevenção, o uso do crack e outras drogas, no início da década, se não me engano foi o deputado Paulo Lamarck, foi no início, não foi? Foi no auge, deputado, acho que vai se lembrar bem disso, no auge da discussão do crack em Minas Gerais, quando alguns estudos foram feitos, eu captenei alguns estudos nesse sentido com a minha ajuda do meu prezado amigo Rodrigo. É bom ver que essa comissão se solidificou na Assembleia, é bom constatar que essa comissão está mantendo seus trabalhos, sua regularidade, porque o problema, o fenômeno do uso de drogas, não só do crack, mas de outras drogas ilícitas, de maneira geral, continua. O problema não acabou. independente se existe ou não epidemia de drogas no Brasil, porque esse debate, meu prezado amigo Luísio, que falso debate, não é? Nas últimas semanas vivemos uma discussão nacional se temos ou não epidemia de drogas no Brasil. E aí, eu vejo isso como um falso debate, deputada, porque se o conceito de epidemia é um conceito científico, é um conceito da saúde coletiva, o estudo da Fiocruz, que não devia ter sido engavetado, pesquisa científica tem que ser divulgada, ela é base de política pública, não se admite que um ministro de Estado engavete uma pesquisa científica porque não goste do resultado, pesquisa científica tem que ser divulgada, então a pesquisa da Fiocruz era cientificamente consistente, mas mesmo que a pesquisa diga, não, não tem epidemia, isso não quer dizer que não existe um problema, é um problema grave, nós estamos falando em números absolutos, em centenas de milhares de brasileiros, alguns casos milhões, que são dependentes do crack, de cocaína, de algumas drogas sintéticas que começam, não é, Rodrigo, a permear o cenário nacional, então, eu falo isso, deputada, porque o que mais me preocupa hoje nessa discussão no Brasil, e eu vou me referir à lei, que é o tema dessa audiência, é a extrema e a desnecessária ideologização do debate da política sobre drogas no Brasil. Essa ideologização permeia hoje o Brasil de uma maneira fatídica, perversa, ela é autofágica, o Brasil hoje, as pessoas são obrigadas a se posicionar, se é de esquerda, se é de direita, se é petista, se é bolsonarista, como se não houvesse mais meio termo para pensar os problemas sociais no Brasil, então, você hoje está sendo levado o tempo inteiro para dizer qual extremo você se coloca, qual polo do extremo você se coloca para resolver o problema, então, tem epidemia de droga ou não tem epidemia de droga? Tem que ter internação voluntária ou tem que ter internação compulsória? Meu Deus, o mundo não se resume a polos, a realidade social muito mais complexa do que meras visões extremas para buscar soluções. Infelizmente, deputada, a área da política sobre drogas já sofre com isso há mais tempo, não é um fenômeno recente. Vem, obviamente, do fortalecimento do movimento antimonicomial, importantíssimo, uma grande conquista da sociedade brasileira, das sociedades ocidentais, mas a gente tem que reconhecer que o movimento antimonicomial acabou também exacerbando um debate e criando uma polarização desnecessária, que inclusive incluiu, inclusive, essa discussão que nós vamos ter que falar aqui sobre qual é o status das comunidades terapêuticas, elas são ou não do sistema de política de drogas, elas são manicômios ou não são manicômios, paranoico isso não, deputados, perverso, e a gente não avança, e do meu ponto de vista eu tenho sido muito crítico, nós não avançamos nos últimos 20 anos nas políticas sobre drogas no Brasil, do meu ponto de vista as nossas conquistas em âmbito nacional são pífias na sucessão dos vários governos, independente do partido, independente de ideologia, do PSDB, do PT, não importa, nenhum deles tem conseguido oferecer saídas mais consistentes para, e aqui eu estou me referindo não à repressão, que também é um problema grave que o país não consegue encontrar soluções concretas para isso, mas principalmente da atenção ao dependente químico, ao usuário crônico de drogas, do ponto de vista da prevenção, do ponto de vista do tratamento, então eu queria nesse primeiro momento chamar a atenção para um aspecto que continua permeando o nosso debate nacional, inclusive na discussão e na crítica ou elogio a essa lei que foi aprovada recentemente pelo governo federal, que eu particularmente acho e vou defendê-la como uma importante conquista, eu sou defensor, vejo ganhos importantes do ponto de vista dela, mas eu queria ressaltar como isso é importante e preocupante e isso deve, de alguma maneira, não pode permear nem a política estadual de drogas, Fabiano, você sabe muito bem disso, você deve sofrer as pressões inerentes a essa discussão, tanto do segmento da saúde mental, do segmento de uma perspectiva mais exacerbada da internação compulsória, que alguns chamam de uma política de higienização, como se fosse possível internar compulsoriamente todo usuário de droga, principalmente nas cenas de uso dos espaços públicos, então eu quero chamar a atenção para esse primeiro momento que essa polarização tem atrasado a busca de soluções, essa polarização ela é absurda, ela é, você me permite dizer, burra, ela é equivocada, ela não consegue se basear em evidências, ela é baseada em premissas ideológicas, em ambos os lados, então o desafio que a gente tem hoje no Brasil é encontrar o bom senso, encontrar saídas legais e de políticas públicas baseadas nas evidências, no que o mundo real se apresenta para nós, independente se eu goste ou não goste, se minha ideologia está ou não de acordo com o que o mundo real está nos dizendo. Então, nesse sentido, eu quero dizer o seguinte, a legislação aprovada, o número dela é a 13 540 de junho, é uma legislação que me parece um ganho normativo, Aloysio, apesar de ela já contemplar elementos e conteúdos já presentes em legislações anteriores, mas eu sempre fui muito crítico do fato da política de atendimento ao dependente químico no Brasil estar muito em boa medida ainda vinculada a uma legislação relacionada à saúde mental. Sempre fui muito crítico disso, meu prezado amigo do país, eu sei que você tem também seus, você pode não concordar muito com isso, mas, veja um ganho, você tem uma legislação específica para o dependente químico, ao tratamento do dependente químico, e que trate a internação voluntária e a internação involuntária da perspectiva da especificidade desse público merecedor de uma atenção especial do poder público. Então, eu já vejo como um ganho nesse sentido, não apenas do ponto de vista de todas as possibilidades de encaminhamento dos pertences e propriedades dos traficantes, mas ela flexibiliza do meu ponto de vista a internação involuntária, o que é um ganho, e aqui não se trata, mais uma vez, de defender a internação compulsória, vamos usar o termo correto, a internação involuntária como uma saída para todos os problemas da dependência química no Brasil, não é o caso, mas ao flexibilizar, ao não depender mais propriamente de uma prévia decisão judicial, eu diria, é um ganho. para quem executa política pública, Fabio, isso é muito importante, você abre brechas para uma série de ações governamentais da própria sociedade civil para atuar de uma maneira mais decisiva sobre públicos onde, ou nos quais, o tratamento é muito difícil, e sabemos muito bem para algumas circunstâncias, para quem lida com cenas de uso do crack, eu trabalhei numa política pública nesse tema há 15 anos atrás, na região da Pedreira, Prado Lopes, e o problema está aí, 15 anos depois está aí o problema, permanece. As cenas de uso do crack continuam existindo nas maiores cidades brasileiras, e achamos isso normal, normal, é normal, dezenas, centenas de dependentes, eu tenho chamado verdadeiros zumbis humanos, mortos, vivos, sem capacidade nenhuma de tomar decisões nas suas vidas, e muitos acham isso normal, como se aqueles indivíduos tivessem capacidade de tomar decisões voluntárias, para muitos desses indivíduos, a internação involuntária é fundamental, isso não quer dizer que sejamos contra o movimento antimonicomial, longe disso, não se trata de pegar um grupo de técnicos e sair pelas ruas de Belo Horizonte, de Rio de Fora, Uberlândia, Montes Claros, e fazer um recolhimento compulsório de dependentes do crack, não é isso que está em discussão aqui, não é essa, suponho que a Fabiana vai fazer, não é isso que nós estamos aqui defendendo, mas a possibilidade de uma internação involuntária mais flexível, conforme essa lei define, ajuda muito, porque projetos de atenção mais proativa, eu sempre defendo isso, essa lógica do consultório de rua é importante, os profissionais da saúde e da assistência abordam os usuários nas ruas, principalmente do crack, conversam, fazem a redução de danos, só isso não resolve, estou plenamente convencido disso, isso é importante, mas se para certos casos não houver um diagnóstico médico de que aqueles indivíduos precisam de uma internação involuntária para uma desintoxicação, nós vamos continuar mantendo uma política de naturalização da desumanização do dependente químico nas cenas de uso do espaço público, então eu vejo que a lei abre uma brecha importante para que prefeituras e governo estadual, Fabiane, adotem projetos de intervenção mais proativos na abordagem de usuários, principalmente de algumas drogas, e aí o crack naturalmente é a droga mais, com maior impacto nesse sentido, por uma abordagem mais proativa nessas situações. Volto a dizer, não significa higienização para os críticos, para quem está nos assistindo pela televisão e está nos ouvindo aqui, ninguém está defendendo aqui uma política de higienização, pelo amor de Deus, não é nada disso, mas que apenas a política de redução de danos e dos consultórios de rua não é capaz de enfrentar o problema, a evidência está nítida, as cenas de uso estão se perpetuando há décadas. E não me conformo a achar que isso é normal, porque boa parte desses usuários, além de ter seus vínculos sociais completamente rompidos, eles acabam, em boa medida, sendo assassinados, muitos deles, pelas dívidas que eles vão acumulando. Eu vou achar isso normal? Que uma decisão voluntária do indivíduo acumular dívidas com traficantes e, em alguma medida, eles se tornam pequenos traficantes ou são assassinados? Eu acho isso tudo lindo, maravilhoso, é assim mesmo? Que ele, por decisão voluntária, um dia ele vai buscar ajuda? Cabe as subsecretarias de política de drogas estaduais, municipais, serem mais proativas na intervenção junto a esse público. Por isso que essa lei me parece um ganho. O segundo ganho, finalmente eu estou vendo as comunidades terapêuticas sendo reconhecidas numa lei federal. Meu Deus, finalmente. Ela estava reconhecida, nas políticas públicas, e aí devemos fazer o reconhecimento que o governo Dilma foi um dos primeiros a assumir isso, do projeto CRAC que é possível vencer, mas agora eu vejo uma lei onde as comunidades terapêuticas, se não me engano, Aloysio, eu posso dizer, assim eu concluí ao ler a lei, as comunidades terapêuticas foram reconhecidas como compondo o CISNAD. Será que eu posso dizer isso? Posso, não é? Isso começou em 2015, na resolução 01, de agosto de 2015, do CONAD, que regulamenta essa questão, mas está judicializada na Tribunal Terceira da Região. Judicializada. Agora eu tenho uma lei que está dizendo que elas são comunidades ou instâncias acolhedoras. Define um papel, uma inserção legal, legítima, na política de atendimento ao dependente químico. Puxa vida! Finalmente, não é? E atuando, obviamente, eu ainda tenho dúvida, depois eu quero ouvir o Aloysio melhor sobre isso, se eu entendi da lei, não se pode, não se fala em internação voluntária, nem mesmo nas comunidades terapêuticas, se fala em acolhimento, foi a terminologia adotada, depois eu quero te ouvir um pouco melhor sobre isso. Então, não sei se isso é uma terminologia apenas específica para distinguir de internação voluntária, mas, pelo menos, as comunidades, deputada e deputado Mitri, estão sendo reconhecidas pelo papel histórico que elas sempre tiveram, pela importância, pela contribuição que elas deram a esse problema, pela uma histórica omissão, pela uma histórica incapacidade do poder público de lidar com a dependência química. Era a hora delas serem reconhecidas. Agora, as comunidades terapêuticas vão ter que fazer o dever de casa. não basta o viés religioso, tem que ter equipes técnicas, tem que ter condições dos espaços físicos adequados, tem que ter psicólogos, psiquiatras, não basta terapia religiosa, é óbvio. E aí, os críticos têm razão. E muitas comunidades terapêuticas não fazem o dever de casa, sabemos disso. Algumas poucas acabam criando um estigma ruim para a boa maioria delas, que fazem um excelente trabalho. Mas, vejo como, então, com outro ganho, nesse sentido, deputada e delegada Sheila, esse reconhecimento da inserção das comunidades terapêuticas, isso abre, então, mais ou menos um leque. E aí, eu diria, está se discutindo aqui se precisamos ou não da regulamentação. Certamente, tanto a Fabiane, os deputados, o Aloysio estão chamando atenção para isso. Mas, e aqui eu falo como gestor público, quem já teve experiência como gestor público. a normatização já está definida, agora vamos partir para a ação. Política pública, subsecretário, vamos falar política pública, isso vale para Belo Horizonte, vale para a contagem, vale para o juiz de fora. agora é tomar ações concretas, é definir o que fazer diante desse novo arcabouço normativo. Se ele não está completo, mas já dá para fazer muita coisa. Já é possível construir, através dessa lei, o sistema de redes, porque é hora de trabalhar a ideia de redes, meu Deus do céu. CAPES, AD, hospitais gerais, comunidades terapêuticas, articulando com consultórios de rua, com redução de danos, com internação. Por que a gente não faz isso? O que impede Minas fazer isso? Nada impede. Está pronto, o arcabouço está definido. Basta agora política pública, a contagem pode fazer isso, em boa medida, nada impede. Agora as comunidades estão reconhecidas, é até legal, vamos então conjuntar os esforços de todos esses atores, sem dualismos, sem cair nesse falso debate se o melhor é se é redução de danos ou é abstinência. O que é melhor? Isso é como se nós tivéssemos que escolher entre uma coisa ou outra. Meu prezado amigo, eu aprendi isso com você, você me ensinou isso. A redução de danos é importante, em alguns casos, a abstinência pode ser importante em outros casos, porque não tratar as especificidades das individualidades, inclusive a lei fala isso, o plano individualizado de atendimento, meu Deus, está tudo definido, chega de dualismos ideológicos, chega dessa polarização absurda, essa polarização que embrutece a busca de soluções, por isso que eu vejo a lei com ganhos, ela é sensata, apesar de algumas limitações, que certamente os outros que a conhecem melhor o campo podem chamar atenção aqui, mas eu vejo que está aí o arcabouço normativo definido, mesmo com as suas limitações, então é hora de partir para a ação, partir para uma política estadual, Fabiane, e municipais, mas audaciosas para lidar com a dependência química, não apenas reativa, que fique esperando o dependente químico chegar até a sua porta e bater e dizer pelo amor de Deus me ajude, busca ativa, principalmente nas cenas de uso, criar espaços de acolhimento, a prefeitura de Belo Horizonte está com um projeto que me parece muito interessante, que é a Secretaria Municipal de Segurança, olha aí, a Secretaria Municipal de Segurança fazendo o papel que as outras deveriam fazer e não estão fazendo, criou uma casa específica de acolhimento para mulheres dependentes de drogas de crack na região da Pedrana Prado Lopes, essas mulheres vão lá, comem, tomam banho, algumas dormem, através disso, muitas delas, deputadas, saem, buscam alternativas de vida, não fica simplesmente atendendo essas mulheres nas ruas, não, vem cá, tem um espaço público onde você vai ser bem atendida, tem psicólogo, tem assistente social, vem cá, eu te acolho e tenta convencê-la voluntariamente, em alguns casos, eu te dou alternativa, vem cá, você quer gerar renda, eu te dou alternativa de qualificação, por que você faz isso, meu Deus? O que está se esperando? Vamos intensificar esses projetos, vamos fazer isso em larga escala, nós não podemos ficar fazendo isso apenas como projeto piloto para algumas dezenas de pessoas, o problema é muito mais grave, de centenas, de milhares, então nós precisamos ser audaciosos a partir de agora. então eu espero que assim o seja, deputada e deputado, essa comissão tem uma grande importância, porque ela pode ser uma instância de cobrança das prefeituras e do governo estadual, além dela, dessa comissão poder contribuir para uma eventual regulamentação dessa lei em âmbito estadual, com os devidos ajustes à nossa realidade, mas eu vejo que essa comissão, e por isso que eu, eu sempre que sou convidado, venho com muito prazer participar das audiências dela, essa comissão tem uma grande importância em cobrar, exigir, fazer um papel fundamental do legislativo, cobrar do poder, do executivo, faça, seja audacioso, tome iniciativas, e essa comissão pode também, deputada, e eu encerro minha fala, dizer paralelamente para Minas Gerais e para o Brasil, chega de dualismo ideológico, chega de polarização, chega do debate se é consultório de rua ou é abstinência, chega se é ambulatorial ou é internação, então tudo, todas as alternativas são viáveis, todas as alternativas devem compor uma mesma política, na lógica de rede, não tem segredo, não tem segredo. Muito obrigado, deputado. Muito bem, Sapor. Obrigada, professor Sapor. Seja sempre muito bem-vindo aqui a essa comissão, com a sua fala muito produtiva. Aqui nas minhas salas eu sempre falo que é exatamente isso, que uma coisa complementa a outra. Cada indivíduo tem a sua necessidade específica. Se não se adapta de uma forma, ele se adapta em outra, e o importante é o resultado final. É esse que é o importante. Mas aí esse questionamento que você fez, o porquê não se faz? Porque falta vontade política mesmo. Falta vontade, falta colocar a questão das drogas como prioridade. Nós sabemos que, em momento de crise, o primeiro lugar onde se cortam as despesas imediatas é na Secretaria de Assistência Social e nas políticas públicas. Nós sabemos nas políticas de prevenção e tantas outras. E nós sabemos também que é bem verdade que o poder público, que os governantes, em geral, nas suas campanhas eleitorais, adoram fazer o filme lá e mostrar a casa de acolhimento, tudo limpinho. Nós temos casa de acolhimento para dependentes químicos. Nós temos casa de acolhimento, Centro Pop, Crase, nós temos isso, nós temos aquilo. foi o que o senhor falou, exatamente. T, tem. Nós temos projetos sociais importantes que dão resultados. Tem quantos? Tem quantos? Nós vamos fazer visita, é muito bom, você vê lá dentro, é meia dúzia de pessoas. Nós temos, são milhares de pessoas nessa situação, perambulando pelas ruas, pessoas que já perderam, inclusive, a sua identidade, perderam a dignidade. Acho que o que nós temos de mais importante, o que o ser humano tem de mais importante, é a dignidade. Essas pessoas já perderam. Não tem mais. Então, é muito triste. O que o senhor falou realmente é verdade. Precisa de vontade, vontade mesmo para mudar. Legislação, nós já temos. projetos pilotos comprovados também. Falta essa ampliação. E o nosso momento é tão triste, tão complicado, que nós estamos aqui, nesse primeiro semestre, nessa comissão, basicamente brigando para que o pouco que existe não seja exterminado. Acreditem, se quiser. Acreditem, se quiser. Para que o pouco que já temos não seja reduzido a nada. praticamente. Para o pouquinho de dinheiro que a subsecretaria de políticas sobre drogas tem para ajudar no custeio de algumas comunidades terapêuticas, não fossem retirados dali e colocados na Secretaria de Saúde. Então, nós estamos, desde fevereiro até agora, brigando por isso. Graças a Deus, gerou frutos. Várias pessoas que aqui estiveram, contribuíram. Várias pessoas, inclusive a própria subsecretaria de Estado, no convencimento do governo de que o problema das drogas é um problema importante e que precisamos enfrentar isso. Então, muito obrigado pelas suas colocações. Seja muito bem-vindo aqui na nossa comissão. Vou passar para a doutora Luísio. Muito bem. Cumprimentar a deputada delegada Sheila, deputado Gustavo Mitre, deputada Ana Paula, que hoje não pôde comparecer. Vou ser bem objetivo, até pelo avançar da hora, usar uma frase, após o professor Moura, Gustavo, at last, but not at least. Por último, mas não por menos, vou tentar dar uma contribuição nesse histórico de 36 anos que o sistema de política de drogas completa agora no mês de julho, criado, que foi pelo professor Moura, em julho de 1983. E eu vou estar falando bem objetivamente sobre essa proposta que a comissão trouxe hoje na audiência pública, que é a questão da legislação, a questão legal, e vou ser bem pontual nas questões. Primeiro, lembrando que a primeira lei que houve sobre a questão da droga, da dependência química, na época, chamada de tóxicos, a lei de tóxicos, a lei, então, foi de 1976, a lei 6368, que, acredite, se quiser novamente, ficou durante 30 anos até ser substituída pela 11343, que é de agosto de 2006. O projeto do, então, deputado Osmar Terra, hoje ministro da Cidadania, começou a tramitar em 2010. Demoramos nove anos para que fosse transformada em lei e aí, dependendo, Rodrigo, do poder dele como ministro, da influência junto ao presidente da República, ou seja, questões pontuais que fizeram com que a nova lei 13.840 fosse sancionada, então. Nós temos, então, vou deixar aqui a sugestão para o público telespectador que tem interesse em ver detalhamento dessas questões, que são três os novos marcos regulatórios. A nova política, que foi publicada no decreto de abril, agora desse ano, de 2019, a lei 13.840, que é a nova lei que estabelece a questão de crimes, de penas e de recomendações, e a medida provisória 885, que, então, estabelece uma agilização para a realização dos leilões para a venda dos bens de traficantes antes da sentença chegar na sua última instância transitada e julgada. Minas realizou seu primeiro leilão de bens de traficantes no mês de abril de 1997. Temos, então, deputada Sheila, 22 anos da realização do primeiro leilão, com tantas dificuldades que demorou-se 11 anos para fazer o segundo. O Fundo Estadual de Prevenção às Drogas, que foi criado também nessa época, em abril de 1997, até hoje, luta para ser regulamentado, porque não o foi. Trazendo aqui, Sapor, a informação debatida com o secretário nacional Bediora na semana passada que fez essa visita a Minas, eles entendem que o decreto que regulamenta a 11.343 permanece, porque a 13.840 não tirou de cena totalmente a 11.343. Então, ela fez modificações. Então, num primeiro momento, a regulamentação, teoricamente, está pronta e a gente sabe que na prática tem que ser mexida, mas é o que está. Então, o colegiado de presidentes que se reuniu há 15 dias em Brasília, estávamos 15 presidentes de conselhos estanduais, fez, então, uma moção solicitando participar dessas modificações da regulamentação através da Senat, Secretaria Nacional de Política de Drogas, e da Senapred, que é a Secretaria Nacional de Prevenção e Cuidados, que está ligada ao Ministério, então, da Cidadania. Então, do ponto de vista prático, hoje nós temos uma trimembração do sistema. A rede de atenção psicossocial com CAPS, CAPS-AD, CERSANS e etc., Saúde Mental do Ministério da Saúde, a Cidadania, Ministério da Cidadania Cuidando de Prevenção e Cuidados, trouxe para si a questão das comunidades terapêuticas, e o Ministério da Justiça, então, do ministro Sérgio Moro, que ficou com esse processo da gestão de ativos e trouxe, então, a rede de conselhos, o CONAD, o Conselho Nacional, os conselhos estaduais e os conselhos municipais para o trabalho. Eu tenho aqui, deputado Achilda, para ser bem objetivo, as modificações que ocorreram a partir da medida provisória 885, onde a gente vai ver direitinho o que é que houve de prático. Então, a primeira questão que eu quero falar é sobre a devolução de recursos. Falamos, não é, Roderick, dessa veia imediata, mas devolução de recursos. Então, antes o funcionamento era o acusado absolvido tinha de volta os recursos depositados corrigidos pela TR. Agora, a correção se faz pela taxa Selic. Então, a partir, o juiz tem 30 dias para promover a venda desse bem que estava envolvido diretamente, um carro, um barco, um avião. Então, não se vai capilarizando ver o que o sujeito tem, se é para um segundo momento. Mas aquele bem ou aquele veículo utilizado, ele, então, é vendido, o juiz tem 30 dias para promover essa alienação, conforme o Fabiano lembrou muito bem. Então, tem os leiloeiros. Esse anúncio não precisa mais, deputado da Sheila, de passar pelo diário oficial aquele trâmite burocrático. Então, deputado Gustavo Mitri, o que se faz? Ele é imediatamente disponibilizado na internet, na rede, na internet. E mais, antes, por essas burocracias bastante atrapalhativas, você não podia vender o bem por um valor menor do que o que tinha sido avaliado. Então, um bem que vem com a peste, e a senhora sabe muito bem disso, deputada delegada Sheila, que um bem usado pelo tráfico, ele tem um desgaste energético, um desgaste objetivo, que não é só o concreto, mas é o sutil. Então, no interior, as pessoas se conhecem muito mais, você vai comprar um carro que servia ao tráfico. O Conselho de Política de Drogas, mesmo durante um período, o veículo que eu tinha disponibilizado lá tinha sido usado pelo Fernandinho Beiramar. Olha que beleza de feiura. Sentado lá no banco que o Fernandinho Beiramar ocupava, para cima e para baixo. Então, essa agilização está fazendo, o Dr. Gustavo Mitri, com que a Senado esteja muito animada com o raciocínio de capitalização do FUNAG, do Fundo Nacional. Eu sempre teorizo, e o Tô Sapori lembra das minhas colocações da época, nossa lá de colega de Secretaria de Defesa Social, que o dinheiro não garante a felicidade, mas que a falta de dinheiro garante a infelicidade, que, portanto, não basta ter dinheiro, mas tem que ter algum dinheiro. Então, a capitalização do Fundo Nacional vai possibilitar que, nas cinco instâncias principais, prevenção, fiscalização, repressão, tratamento e reinserção social, a gente tem essa agilização, porque as ideias, Sapori, concordo com você, plenamente, elas já estão muito claras. Nós não sabemos a solução, porque ela não existe, mas existem várias soluções numa situação complexa, problemas complexos, e soluções múltiplas. Não é isto ou aquilo, é tudo isto. Escolhas inteligentes, escolhas adequadas, escolhas de acordo com o perfil, com a performance daquele momento. Então, é isso mesmo, a gente tem esse leque de opções, o Dr. Rodrigo tem a longa data contribuído lá no Conselho de Política de Drogas com essa visão, que é uma visão que vai muito além da ideia da repressão, até porque, Neenagada Sheila, a forma mais rápida de fazer prevenção, sabe qual que é? A diminuição da disponibilização da droga, ou seja, a repressão é a forma mais rápida de fazer prevenção, porque a outra prevenção são valores éticos, valores morais, valores espirituais, é uma série de construções ao longo do treinamento da criança, ao longo do processo pedagógico que deve ser feito pela família e pelas escolas. Então, quando você diminui a disponibilidade das drogas no mercado, você vai diminuir o número de iniciantes, você vai diminuir o número dos usuários ocasionais, o dependente químico mesmo, ele bebe até etanol do pôr de gasolina, a gente sabe disso, mas isso é minoria. O número de pessoas que fazem substâncias psicoativas, sejam listas ou ilistas, é imensamente maior do que os dependentes químicos, porque a pessoa consegue manter as aparências, continua trabalhando, mas não consegue chegar no final do expediente sem beber. Então, a gente tem que entender que são vários perfis, são vários contextos e que a mudança na lei vai possibilitar alguns avanços e em pouco tempo a gente vai perceber que outras coisas precisam de ser feitas. E eu vou usar aqui um exemplo rápido para ir terminando o raciocínio, que são as anfetaminas. O Brasil teve um controle feito pelo professor Carline quando chefiou a Vigilância Sanitária Nacional e criou a Anvisa enquanto agência autônoma que o Brasil saiu do primeiro lugar no mundo em consumo de remédio para emagrecer para o 23º. Rapidamente. Por quê? Controle. Então, quando a gente fala em fiscalização, é remédio, remédio para emagrecer, remédio para dormir, remédio antidepressivo, remédio que a gente chama, então, essa família dos calmantes. E as substâncias, hoje, que são as mais difíceis, o Dr. Rodrigo sabe disso, porque não tem cheiro, o volume é pequeno, que são as drogas sintéticas, todas elas, absolutamente todas elas, são meta-anfetaminas. O que quer dizer? Pega-se a molécula da anfetamina, acrescenta um radical aqui, um radical ali, por isso o Dr. Rodrigo falou assim, a Vigilância Sanitária. Hoje, atualiza a lista semanalmente. E eles estão com a proposta de, na internet, fazer, vamos dizer assim, as novas listas diariamente. Porque, se você tira um átomo de carbono do lado esquerdo e põe do lado direito, já é outra substância. Então, a lei não pega aquilo. Então, eles vão fazendo uma modificação justamente nesse sentido. Então, precisamos de investir firmemente na questão de voltar a ter um controle sobre as anfetaminas, porque, hoje, o Brasil é o país do mundo que mais fornece matéria-prima para drogas sintéticas. Nós somos, hoje, os responsáveis, porque, a partir dessas anfetaminas, é que se fazem as meta-anfetaminas. Então, eu vou, pela questão da hora, tá, deputado? Seria vários raciocínios, gostaria de fazê-los, mas o desgaste do tempo é sempre um desgaste que tem que ser evitado. Então, nós temos, hoje, o que nós temos a comemorar? Primeiro, vou começar sem puxação, mas falando da Comissão de Prevenção e Combate ao Craco e Outras Drogas. Eu acompanho a comissão desde antes de ser comissão, desde que era a Frente Parlamentar. Na época, o deputado Farrin Salman de Uberaba iniciou o processo, depois o deputado Paulo Lamar, que transformou na comissão, agora uma comissão permanente. Então, é o grupo mais atuante que eu vi nesses últimos 15 anos, com seis meses apenas de atuação. Então, meus parabéns, deputado Gustavo Mit, deputada delegada Sheila, deputada Ana Paula, está indo muito bem. Segundo, a sobrevivência da Subsecretaria de Política sobre Drogas enquanto subsecretaria, e que devemos muito à atuação da comissão, é comemorável. E agora nós vamos trabalhar então na capitalização, insisto, toda vez eu falo isso porque considero a deputada como sendo assim, como o ovo de ouro da galinha, que é a questão das emendas parlamentares impositivas. Nós temos que sensibilizar os deputados, tanto os estaduais, mas os federais, que têm um volume maior dessas emendas. as emendas de bancada, que são volumes de dinheiro enormes para poder fazer uma capitalização do fundo estadual, regulamentar esse fundo logo, criar um grupo gestor que não fique só na segurança pública, porque o meu temor é esse que fique na segurança pública, cantando a música lá do Roberto Arazão, é meu, é meu, é meu, também pertence a mim, porque, sabe, nós sempre temos um grupo gestor que tem uma participação não de 200 pessoas, mas mais coletiva. E, a partir daí, então, trabalhar para que o plano estadual que envolve as cinco áreas que eu acabei de citar possa ser, então, efetivado. O número de pessoas, temos aqui na mesa exemplos clássicos, quem está aqui, a presença do prefeito Hernandes, que nos traz a importância, prefeito, da municipalização, porque o processo, o problema é municipal, Estado não existe, Estado é um ajuntamento de município, o que existe mesmo, a unidade, a célula é o município. Então, a proposta nossa de conselho estadual é que se criem, que possamos criar, fomentar a criação de conselhos municipais, deputada, nas cidades com mais de 50 mil habitantes, para que, aí, então, a partir dessas cidades maiores, possa se irradiar, capilarizar no entorno. Não há necessidade que cada município tenha o seu conselho, porque, se criamos uma comissão técnica no Conselho da Criança e do Adolescente, uma comissão para prevenção e tratamento, e uma comissão dentro do CONCEP, dos Conselhos de Segurança Pública, que também estão em quase todo o Estado, Conselho da Criança e do Adolescente, nos 853 dos municípios, o CONCEP está a pé de 600. Então, nós temos ferramentas, porque a falta de ferramentas complica, mas nós temos essas ferramentas, deputados, só que temos que ter a criatividade, Sapoel, porque temos que ter a humildade para reconhecer que é o maior problema de todos, que atinge toda a família, toda a área, toda a vizinhança, todo o local de trabalho. Segundo, temos que ter a criatividade para inventar a saída para isso. E terceiro, a coragem para levar adiante, mesmo quando tanto murre em ponta de faca que a gente tem dado. Se fizer a lista do número de horas, o doutor Sapoel, o doutor Rodrigo, que vocês da comissão, que eu, enquanto conselho, Fabiane, enquanto subsecretaria, todo mundo que está aqui, as comunidades terapêuticas, a doutora Soray, o número de horas que nós dedicamos, o número de contribuições que tentamos dar para o volume de frutos colhidos, é de desanimar, se a gente fosse de desanimar. Mas a persistência, hoje a moda é chamar de resiliência, mas desde antigamente chama-se persistência, que é você continuar batalhando, é o que nos move, o que nos leva a continuar acreditando que realmente temos o que fazer, podemos fazer, mas que temos que combater isso. E quando o professor Sapoel falou assim, eu não sei, não é possível, o que é que atrapalha? Chama vaidade, Sapoel, egoísmo, vaidade, autorreferencialidade, que é o defeito original do ser humano enquanto animal, que é tentando sobressair sobre o outro, esquecendo que cada um de nós, deputado Gustavo Mito, tem a raia própria, você não tem que atravessar na raia do outro, não, se cada um fizer a sua parte de uma forma adequada, você não tem que preocupar se o outro está perto, se o outro está longe, se o outro está atrás, se o outro está na frente, é uma questão que tem que ser combatida, o egoísmo, que no meu entendimento é o germe, é a origem de todas as nossas inadequações. Então, agradecer a todos, desejando aqui bastante ânimo, bastante humildade, criatividade e coragem, e que a gente consiga, no segundo semestre, ver a comissão tão atuante, tão contributiva, feito foi nesse primeiro semestre. Muito obrigado. Obrigada, professora Luísio. Então, em relação à fala do senhor, algumas considerações, o senhor me fez lembrar, falou do fundo, do fundo estadual, e eu estive em uma reunião com o governador essa semana passada, foi essa? Eu nem sou superpassada. Semana passada, o representante também do deputado Gustavo Mitres esteve presente, a deputada Ana Paula, e lá um dos assuntos foi a questão do fundo. Nós não temos ainda um fundo estadual regulamentado para receber esse dinheiro, olha só como que tudo é muito atrasado. Nós estamos aqui falando sobre a questão dos bens, sobre a questão de um dinheiro que vai surgir e tal, mas nós não temos como receber esse dinheiro. Nós temos uma lei superutrapassada, e nós explicamos isso para o governador, ele se sensibilizou com a questão do fundo também, mas nós chegamos à conclusão de que não adianta regulamentar aquela lei, porque ela está ultrapassada. e não adianta regulamentarmos aquela lei e depois ter que modificar a lei, regulamentar a modificação. Então, fica uma confusão tremenda. Eles se comprometeram, a Beth Chucá estava também, gostaria até de pedir para o Luiz... Jandir. 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 Comentar com ela. Jandir, lembrar dessa questão que o governo se comprometeu a formular o mais rápido possível uma nova lei para o fundo e estar encaminhando, e nós aqui da comissão nos comprometemos a fazer o convencimento com os demais deputados e a mesa da casa para que essa lei seja votada o mais rápido possível. Porque, quando nós queremos votar alguma coisa rápida, tem como votar. É uma situação convergente. Não tem divergência. Não tem um deputado sequer que é contra o Estado ter um fundo para receber dinheiro para políticas sobre drogas. Não é possível. Então, como é uma questão muito convergente, eu acredito que seja votada muito rapidamente para que ela seja regulamentada. e nós tenhamos, enfim, esse fundo. O que o senhor falou também é muito importante da questão das emendas parlamentares. Nós temos 54 deputados na bancada mineira, deputados federais. Vejam bem, nós não temos nada de dinheiro hoje no fundo, ainda não temos nem o fundo, mas teremos. Nós vamos cobrar esse fundo todos os dias. Então, eu faço até uma sugestão para a comissão, os demais deputados e quem quiser participar, que nós façamos um documento sucinto, muito autoexplicativo, e que nós levemos esse documento para cada deputado da bancada mineira, ou, então, eles se reúnem a cada 15 dias. A bancada mineira se reúne com a presidência do Diego, Diego Andrade, uma pessoa muito acessível. Então, eu vou solicitar que eles nos convidem a estarmos lá nessa reunião da bancada mineira para apresentarmos esse documento oficial, porque tudo tem que ter papel. Se não tiver papel, não adianta ficar falando. Então, que nós levemos esse documento oficial para a bancada mineira e que, se cada um dos deputados federais, eles têm bastante dinheiro lá em emenda, que eu sei que tem. Os estaduais é que têm pouco. se cada um puser ali um pouquinho que seja, que seja 50 mil reais cada um, são o quê? São 54, dá mais de 5 milhões. Nós, que não temos nada, já teremos alguma coisa. Claro que alguns, eles já, e só para o fundo, tem alguns deputados que eles já empregam diretamente emendas em comunidades terapêuticas, em outros projetos, diretamente. Esse dinheiro seria para o fundo, para termos no Estado um fundo para realizar algumas ações, porque hoje não tem dinheiro para nada. Se quisermos fazer uma cartilha, não tem dinheiro. Então, é tudo muito complicado. O senhor falou, eu me lembrei, e eu acho que seria uma boa sugestão nós fazermos isso, fazermos um trabalho de convencimento mesmo com a bancada, porque nem todos são obrigados a conhecer e se lembrar de todos os temas e assuntos. E esse é um tema que interfere na vida de todos, todos, sem exceção. Então, já falei sobre a regulamentação da lei, e só uma colocação que o senhor colocou aí, que é muito interessante, a questão da repressão, dizendo que a diminuição da oferta é a melhor forma de prevenção. É a mais rápida. É a mesma. Eu estava até aqui conversando, falando com o Rodrigo, que eu, na minha adolescência, estudei em escola pública também, na minha infância, mas sou, estudei no interior do estado de São Paulo. Eu passei a minha infância, adolescência, e juventude, nunca vi nenhuma substância entorpecente, nunca vi um colega sequer fazendo uso de substância entorpecente, então, eu nunca pensei nisso. eu vim ter contato com substância entorpecente, quando eu terminei a faculdade, passei no concurso da polícia. Então, assim, o que os olhos não veem, o coração não sente, então, nunca pensei nisso. É uma demanda por algo que você não conhece. Exatamente. E hoje, o que tem acontecido com as nossas crianças é muito triste, uma cobardia, é uma exposição enorme. na escola que meus meninos estudam, a frente é aberta, é a grade. Então, quando terminar a aula, eles ficam esperando os pais ali, com a mãozinha na grade, esperando, ansiosos para que a gente chegue para pegar as crianças. E tem um outro colégio enorme do outro lado, e eles saem da escola, os adolescentes, é triste, é triste para as crianças que estão ali dentro e triste para os adolescentes que estão também. Eles saem dali fumando, baseado, e sopram de, para fazer, tipo, sacanagem, mesmo e sopra uma fumaça na cara dos meninos que estão na grade, que estão na grade. Então, agora, a escola não pode nem deixar os meninos saírem para fora, tem que trancar lá para dentro. Então, é muito triste ver uma situação dessa, muito mesmo. E a gente fica meio que inerte. Mas está aqui presente também conosco o Durvalino Aleixo. ele é presidente do Conselho Municipal de Política sobre Drogas de Ibirité. Então, ele trouxe algumas cartilhas lá do Comad de Ibirité e gostaria de oferecer aqui para os integrantes da mesa. Muito obrigada. Eu vou olhar, vou guardar com carinho. Seja muito bem-vindo. E nós temos algumas perguntas também. São três perguntas apenas. Nós já estamos com o horário um pouquinho avançado. Temos que entregar o plenário para outra atividade que já vai se iniciar às 13 horas. Então, eu gostaria de solicitar que fossem feitas assim de forma bem objetiva. O primeiro é o Josimar Gonçalves de Oliveira. É o monitor da comunidade terapêutica. Ele clama. Muito boa tarde. Primeiramente, é um prazer eu poder estar aqui agora tendo essa oportunidade. Eu gostaria de ser um pouco objetivo, até mesmo porque as palavras do deputado ali me trouxeram esse interesse de me expor. Por cerca de oito anos, eu entrei na comunidade em busca de tratamento, em tratamento voluntário. Fui porque eu senti no coração de ir. E fui muito bem recebido e estou até hoje. Mas uma coisa que tem me chamado a atenção nesses dias todos que eu venho passando por volta de sete anos, para onde esse dependente químico que agora é curado, que agora é tratado, para onde ele vai? Porque, na verdade, as comunidades terapêuticas não têm esse suporte de manter essa pessoa lá, porque isso é um programa giratório, isso gira. Isso é um programa que ele vem girando, ele vai girando. Então, no meu caso, eu não sou daqui, eu sou do estado de Goiás e, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ser abraçado como membro da família, ele clama mesmo. e hoje tenho passado por um processo cujo o próprio presidente da instituição, junto com a sua esposa, tem me ajudado em um tratamento mais profundo, que é emocional, que... Então, tipo assim, e uma coisa que me chamou a atenção diante das palavras do deputado foi para onde vai esse dependente, esse ex-dependente químico após o tratamento. Porque muitos deles, assim como eu, não tem para onde ir. Não tem uma família que vai o receber, não tem uma família que vai que vai dar suporte, que vai abraçar ele novamente. Então, tipo assim, essa é a minha pergunta. E o que a gente, na verdade, o que poderíamos pensar a respeito disso? Primeiro, obrigado pelo meu status de deputado. Gostei da ideia. Se bem que precisa de muito voto, não é, deputada? Esqueci o seu nome, desculpe. Josimar. Primeiro, Josimar, concordo contigo, as comunidades terapêuticas devem receber recursos públicos para sustentar seus trabalhos. Sou defensor disso há muito tempo. Alguns estados têm feito isso, Minas Gerais faz isso há alguns anos. Eu nem sei se o projeto continua, Fabiane, continua, como é que chama? A rede complementar. Continua recebendo recursos. Certamente, com a crise que Minas Gerais está enfrentando, obviamente, o dinheiro está escasso. Mas concordo contigo, à medida que o fundo estadual de política sobre drogas foi estruturado, os recursos chegarem, certamente, os membros como o Luísio, o Rodrigo e outras representantes, a deputada, vão defender que boa parte desses recursos sejam alocados para comunidades poderem financiar essas suas atividades. Concordo contigo, eu acho que isso é cada vez mais consenso no Brasil e eu vejo que a chance disso crescer é grande. E, segundo, você sinaliza para um aspecto fundamental que eu ouço há muito tempo dos profissionais dessa área, principalmente das comunidades terapêuticas, da ausência de políticas públicas para o egresso das comunidades, aquele que já passou pelo tratamento, que, inclusive, já rompeu os vínculos sociais, familiares, como o seu caso, há realmente um vácuo, uma lacuna, não se tem muita coisa, depende muito das iniciativas de algumas comunidades, mas concordo contigo, é uma tarefa para a Fabiana e para as prefeituras, projetos locais nas cidades e estaduais para a reinserção do egresso desses tratamentos de dependência química. Eu acho uma boa sugestão é algo a ser implementado no pacote de uma política estadual sobre drogas. Isso é muito importante nesse sentido. Muito obrigada, Josimar. Parabéns. O dia que eu estive lá na comunidade e ele clama, eu falei com vocês lá. Só de estarem ali já são vencedores, que é muito difícil. Foi o que o professor Sapori falou aqui. Você acha que quem está naquela situação, ele voluntariamente, do nada, ele vai sair dali. Então, é uma atitude muito difícil, muito louvável até. É uma atitude de coragem. Então, parabéns e eu desejo que você consiga concluir seu tratamento e seja muito feliz. Josimar, realmente, sua questão, ela é assim, pegou no cerne. Reinserção social é um dos maiores gargalos dessa política em nível nacional, estadual, municipal. E eu acredito fielmente que hoje a gente vive um cenário muito positivo em relação a isso com a ida da subsecretaria para a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, porque uma das subsecretarias vizinhas agora é a subsecretaria de Trabalho, Emprego e Renda. E isso amplia muito as possibilidades de interlocução para uma mudança de um quadro estrutural, não só para propor qualificações no sentido ocupacional, mas de reinserção produtiva mesmo, de uma entrada no mercado de trabalho consistente, sólida. Então, esse é um momento propício. O professor só pode estar certo. As diretrizes estão dadas à estruturação de política pública. Obrigada, Fabiane. Isso mesmo. Agora tem o Augusto Soares Andrade, que também é da comunidade e ele clama. Primeiramente, boa tarde. Eu sou acolhido já tem um ano e sete meses, porque eu estou limpo, eu era usuário de crack, mas não é esse o objetivo. O meu objetivo é o seguinte, foi o que ele falou, porque nós lá na comunidade, a gente pega muitas pessoas que vêm da rua e eles ficam até me perguntando, cara, o que vai ser de mim amanhã quando o meu tratamento acabar? Será que eu vou ter que voltar para o albergue? Aí eu vou voltar a fazer às vezes as velhas coisas que vai me fazer voltar a usar droga de novo e eu não quero isso para mim. Então, eu estou perguntando a vocês, eu não sei como dirigir, o que pode fazer para essas pessoas que estão acabando o tratamento? Fazer um direcionamento, porque tem muitas pessoas de verdade que precisam de ajuda. Graças a Deus, eu tenho o meu lar, eu tenho minha mãe, eu tenho minha casa. Mas vamos supor lá, que nem hoje, a gente está com uns 40 alunos. Vamos supor que 20 veio da rua, veio sem um chinelo, sem um calçado, o carinho, o amor que está tendo, somos nós que estamos passando para ele. Não que eu estou na presença dele, mas sim, o Daniel que passa muito amor, muito carinho para nós, que acolhe a gente dentro da casa dele. Entendeu? Então, é isso que eu estou perguntando, o que podemos fazer, assim, o que o Estado, o que Minas Gerais, o que o Brasil pode fazer com essas pessoas? Porque é muito difícil a pessoa sair da rua, ir para um lugar, aí fica, na hora que ele fala assim, não, hoje eu estou bem, eu consigo me regressir, aí ele vai, ele não tem um teto, ele não tem um apoio, ele não tem ninguém para ajudar. É isso que fica a minha pergunta. Reforçar o que a gente já havia comentado. Realmente, esse é o cerne do problema. A lei federal, ela já traz, pela primeira vez, já havia isso na lei anterior, mas ela coloca de uma forma mais contundente a necessidade de uma inserção real no mercado de trabalho, de alternativas de reinserção que não sejam só as alternativas de reinserção ocupacional que acontecem, seja no serviço de atenção psicossocial ou mesmo na comunidade terapêutica. O governo federal já tem feito iniciativas de vinculação da estratégia de acolhimento à estratégia de profissionalização e de encaminhamento para o mercado de trabalho, vinculando esse egresso do tratamento a programas que já existem e a lei federal também traz isso, principalmente em programas de qualificação do sistema S. Agora, a gente precisa articular com esse sistema em nível estadual e fazer valer o que já está disposto na lei. Vamos torcer para que dê tudo certo. Pelo menos, agora já está na lei. Lei tem. Isso quer dizer que estão se lembrando disso. Agora, falta um. Tinha três. Aqui está aqui. É o Robert William, da ONG Defesa Social. Deputado, delegado, cumprimento. Agradeço a oportunidade. Secretária Fabiane, que tem competência técnica na frente da secretaria. Rodrigo, parceirão, companheiro de profissão. Professor Sapore. Quantos anos, não é, professor? E saudades a todos nós. A minha pergunta é objetiva. A gente tem, durante os governos que se passaram, o governo Lula anunciou um investimento de 400 milhões de reais no plano contra o crack e nada chegou à base. O governo Dilma entrou com 8 bilhões, coisa na cifra dos bilhões, e nada chegou novamente, foi morrendo ali pelo caminho. já se previa a questão do perdimento de bens, com a conversão para o sistema. O governo Aécio, o professor Sapore, inclusive, fez parte, no início, se não me engano, em 2003, como subsecretário, secretário de Júnior de Segurança Pública, foi onde nasceu o programa Aliança pela Vida, foi o nascedor do programa, e que realmente trouxe uma... Nós vimos uma efetividade desse programa por ser um programa, vamos dizer assim, local estadual. Então, assim, o que a gente fica preocupado é de saber se a lei ela preveu realmente, trouxe mudanças importantíssimas. A gente sabe, deputada, que, com o pouco que eu conheci da senhora, a gente sabe que a senhora vai produzir aqui nessa casa uma lei complementar nossa que vai trazer uma resposta eficiente e eficaz para o problema, mas a pergunta que eu quero direcionar é para o secretário Fabiane e para o prefeito de São Júnior de São José, o prefeito Hernandes. Eu quero saber o seguinte, dentro dessa construção dessa lei, certo? Porque o pedimento de bens ele depende de uma composição, às vezes o município do senhor não tem lá o conselho já formado para que possa trazer direcionamento, a secretária, eu sei que ela tem através da secretaria já catalogado todos os conselhos municipais, mas a questão é a seguinte, o que há de verba hoje palpável para que a gente possa financiar? A gente está com a comunidade, ele clama aqui, por exemplo, eu tenho certeza que muitas outras não estão aqui, porque por falta de financiamento não tem nem condição de mandar os representantes, o Jânio, o pastor Jânio que é presidente da Abraço, um ícone da questão de prevenção, então assim, a pergunta é, hoje prefeito e secretária, quais os recursos que estão disponíveis e o que que essa lei, a nova lei, ela vai beneficiar de forma efetiva na gestão de vocês, que são os executores, ou seja, aqueles que estão na linha final de atividade? Obrigado. Robert, em termos de financiamento, a lei, ela define formas de financiamento, mas ela não estabelece qual é essa forma de financiamento diferente do que já existe. nós recebemos também na semana estadual o secretário da Senapred, doutor Quirino Cordeiro, que nos disse da formação de uma comissão bipartide em nível federal para a definição de uma linha de financiamento direto que atinja estados e municípios, mas isso ainda não ocorreu. O que nós temos na realidade do estado hoje é o orçamento que vem a título do fundo de saúde, então grande parte, grande parte não, a totalidade das nossas instituições, sejam na área de acolhimento, de prevenção ou de reinserção, são subvencionadas com recursos orçamentários do Fundo Estadual de Saúde. Alguém tem alguma consideração para fazer? Alguma colocação? Eu falei lá, porque lá no município de São João de Pomoceno, que aqui não... Dá para falar aqui? Ah, está. No município de São João de Pomoceno, nós já temos um conselho que é o Comad, nós temos o Concep também, nós temos a comunidade terapêutica lá no nosso município. Apesar de ser um município de 27 a 30 mil habitantes lá, foi criado agora na nossa gestão, eu entrei na política há pouco tempo, foi criado na nossa gestão o conselho. E a gente está buscando também a regularização desse fundo para dar apoio a essas comunidades para poder tentar ter o recurso para a gente poder agir da melhor forma possível. De acordo com essa lei, é novidade para mim essa questão da mudança da lei agora, eu agradeço muito ao deputado delegado Acheira, todos que estão aqui, de ter me convidado para participar, coisa que eu não estava participando, e ver as perguntas dos dois rapazes, que eu tenho esse problema sério dentro do meu município, porque eu tento encaminhar, nós atendemos todo o cidadão, o prefeito atende todo o cidadão lá dentro do gabinete, e nós tentamos encaminhar, porque todos eles para a comunidade terapêutica, e eles ficam nessa comunidade terapêutica pelo prazo de seis meses, depois eles vão na minha porta de novo, porque eles querem a reinserção, e a gente fica muito amarrado, porque o município não tem como dar esse emprego para eles. Então, como a secretária Fabiana falou agora, com essa política nova, a gente pede muito apoio para que isso possa acontecer. Então, nós acreditamos que nós vamos ter muita gente envolvida nós estamos criando lá o PAIS, que é um programa de ação e integração social dentro do nosso município, muito que nós queremos levar todos os vários projetos para dentro das áreas mais de conflito. Eu estou aqui hoje para vocês terem uma ideia de um problema sério que é as cidades menores, porque a droga é um problema muito sério, que até nas zonas rurais é um problema sério. As menores comunidades onde que está envolvendo. Quando esqueci o nome do senhor, o doutor Rodrigo falou aqui sobre a descapitalização do narcotráfico deu importância muito grande. E isso precisa do serviço de inteligência por conta dos laranjas mesmo, como vocês falaram, acredito que isso fizer um trabalho vai melhorar demais. E como a secretária falou, a nossa preocupação é os equipamentos para atender essa questão da internação involuntária, porque essa internação involuntária no nosso município é muito difícil, porque, imagina o equipamento que a gente diga, os hospitais de atendimento, como vai ser essa rede de regulação, porque, com certeza, a gente poderia tirar muita gente da rua, até por essa internação involuntária. Mas para onde que ela vai ser regulada? Nós, hoje, não temos uma regulação. Então, não é muito simples a comissão aqui regulamentar essa lei por conta de vários, que vai afetar muito financeiramente toda a rede estadual aqui. Então, eu fico preocupado com isso, porque a lei, ela deu uma... Agora, ela deu uma facilidade muito grande, mas essa facilidade, a contrapartida, nós vamos ter vários problemas para nós, gestores municipais, pequenos, para nós poder regular essas internações voluntárias para que hospitais, para que equipamento que vai ser. Então, peço a vocês, para vocês terem muito carinho para olhar com relação a isso, para a gente também não criar um problema lá dentro dos municípios menores. Muito obrigado, Joana Valga. Obrigada, prefeito, pela colocação muito bem feita, porque, para a gente lembrar que nós estamos lidando com 853 municípios e que as drogas estão nos 853 municípios e em todas as zonas rurais. E lá, a dificuldade é ainda pior, porque, como eu falo, não tem para onde levar. Só para falar para vocês como é a coisa, as cidades tão pequenas assim, e aqui no último mês já mataram mais de 10. Ontem mataram umas 4 e outras 6 horas da tarde. Eu vim aqui no desespero para ir procurando a questão da segurança pública por conta de pessoal e a deputada sempre me dando apoio em tudo o que eu peço. Então, por isso que eu estou aqui hoje e agradeço mais uma vez a ela pela recepção. Obrigada, Hernandes. É porque foi colocado até no... Assembleia Fiscaliza pelo chefe da Polícia Civil. Nós estamos com 43% do nosso efetivo. Menos da metade do que deveríamos ter. Isso é muito grave. Só que, quando a gente fala assim, 43% é o que está no sistema, no sistema lá, como ativo. Só que, dentro desses ativos, existem os licenças com licença médica, existem aqueles que já têm tempo para... que estão esperando o tempo para a aposentadoria em licença, férias, prêmio. Tem gente que fica um ano de férias, prêmio, até completar o tempo para a aposentadoria e sai. Então, você não pode contar mais com esse policial. É muito complicada a situação. Tem o rodízio de férias e outras questões. Então, nós estamos assim... Falar que situação precária é pouco. E isso reflete na segurança pública como um todo mesmo. Então, o problema é muito, muito mais complexo do que nós podemos imaginar realmente. Mas é aquela história. Se não fizermos a nossa parte, nada será feito. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Pode, Daniel. Eu queria... Os meninos até me pegaram de surpresa. A gente saiu para fazer algumas atividades hoje. E eu queria só fazer um adentro à fala do Augusto, que ele não está em tratamento há um ano e sete meses. Ele já finalizou o tratamento dele porque a gente sabe que dependência química é uma doença incurável, progressiva e fatal. E que a gente tem que dar manutenção nessa doença para o resto das nossas vidas. Então, assim, hoje, com um pouco de recurso que a gente tem recebido da subsecretaria, foi depois de uma visita técnica da Fabi e da Flavinha, que a comunidade, ele clama, começou esse processo de evolução. Hoje, a gente tem uma equipe técnica. Eu me senti muito representado pela fala do professor. Eu faço das suas falas a minha também. Eu acho que a gente precisa agora agir. Eu sou uma pessoa também muito prática. Eu acho que discurso, debate são muito bons, mas a gente tem que agir de uma maneira muito rápida porque a gente lidando no dia a dia com isso, a gente vê o estrago que essa epidemia tem feito nas famílias, nas vidas das pessoas, quantas pessoas morrem na nossa sociedade, inclusive ali no bairro mesmo, que a nossa comunidade, ela está residindo. Então, assim, hoje, as comunidades terapêuticas, pelo menos lá, a gente tenta fazer mágica e trabalhar da forma que a gente dá. Hoje, o Josimar, ele participou, na semana passada, do primeiro curso de capacitação e imersão promovido por nós. Hoje, eu estou representando a CTMG e o conselho aqui, como é a queridíssima presidente, puxando o saco, não, mas adora a Soraya, trabalha demais. E o Augusto, assim, tem família, mas ele falou assim, Daniel, eu não tenho para onde ir, será que eu posso estender um pouco um prazo para ficar aqui com vocês? Eu falei, o que você gosta de fazer? Ele, eu adoro o carro. Então, assim, a gente está ajudando ele a tirar a carteira dele de motorista, vamos contratá-lo, ele vai ser o motorista da nossa instituição. Então, assim, eu acho que esse é um processo de mínimo, assim, de reinserção para a pessoa, assim, para que a gente possa devolver a autoestima e a dignidade desse indivíduo, assim, que eu acho que é um dos principais objetivos desse processo de acolhimento, tratamento e transformação do ser humano. Estamos com um projeto também criando a Casa da Reinserção, e, assim, eu acho que a gente tem que fortalecer mesmo nossos abrigos, nossos albergues, e criar e investir mesmo na reinserção social, porque hoje estamos com 48 acolhidos lá na comunidade Aliclama, e, assim, a gente tenta ajudar ao máximo, mas tem 15 ou 20 que eu não posso ficar com essas 20 pessoas lá. Infelizmente, não tem vaga, não tem espaço, não tem lugar para todo mundo, então, assim, eu acho que a gente tem que pensar muito bem nisso. Gostaria de agradecer à comissão, à Fabiane, mais uma vez, que eu sou fã, e a gente está vendo, assim, a política pública, estadual e nacional, avançando, e a gente está com uma esperança muito legal, e eu queria parabenizar vocês e agradecer pela oportunidade de estar participando desse debate. Obrigada, Daniel. Seja sempre muito bem-vindo aqui. Soray, quer falar alguma coisa? Não? Também não? Alguém da mesa quer mais alguma colocação? Não? Então, sendo assim, gente, gostaria apenas de agradecer a todos de coração e dizer que são bem-vindos aqui. Nós teremos outros debates. Claro que uma audiência pública não esgota os assuntos dessa lei, os assuntos dessa lei. Eu estava até pensando de a gente montar tipo um grupo de trabalho para contribuir de alguma forma, colocando, pontuando, não fazendo, como eu posso dizer, a pretensão de fazer uma regulamentação de lei, mas de contribuirmos para isso. A gente pensa que todo mundo gosta de receber sugestão. Então, se a gente fizer um grupo de trabalho misto, bem completo, para nós pontuarmos algumas sugestões relacionadas à questão da regulamentação, colocando os nossos problemas locais, lembrando também dos pequenos municípios, de todas as dificuldades, colocando isso no papel para que a gente possa entregar lá no Ministério da Justiça, em nome da comissão e no Ministério da Cidadania também, que é afeto às duas áreas. Eu acho que nós podemos agilizar isso para discutirmos fora da comissão uma equipe para estar fazendo essa sugestão. Concordo e incluiria o Ministério da Saúde, porque eu acho que a gente tem questões muito importantes para serem pensadas. Sim, a gente formula um documento e entrega. Quem sabe? Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. 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 Obrigada.